E aí galera beleza fazendo mais um vídeo aqui para vocês aqui tentando pegar tilapa aqui na armadilha de boia no anzol de boia aqui ó os anzol já tá tudo escado já com milho já isquei 3 anzol e eu vou tá colocando ele aí quando for lá para manhã de tarde eu vou vim aqui olhar eu tô usando a isca de milho a tilapa gosta muito de milho eu vou lá para manhã de tarde eu vim aqui olhar se tiver muita sorte aí tem 3 de lado ou 3 ou 2 ou quem sabe só um né vai depender da nota aí como é que vai ser se os peixes estão caçando muita comida ou não jogando marrom aqui na água o peixe tá aí galera se inscreva aí no canal compartilhe comenta tem o sininho da notificação se não consegue pegar ontem lá para um tampa aqui amanhã eu vou tá voltando aí agora galera vim aqui olhar as armadilhas agora de manhãzinha tá um pouquinho ventando aí aqui ó tem uma lá longe pichão e tem essas outras aqui mais no meio a primeira essa daqui tem um galera tilapinha grande ó aqui é grande e meia tilapinha isso aqui nem conseguiu tirar o meio aqui ó tá aqui o milho ainda deixa ele aqui na água olha essa outra aqui ó essa outra aqui já tá quase no lugar da outra não tava aqui agora outra tá aqui ó e outra tá mais lá na frente vendo um já consegui me pegar já graças a Deus ai galera esse aqui tem um e é grande olha o tamanzão dele ó galera outro tilapinha esse daqui é grande mesmo ó grandão pelo jeito que eu tô vendo ela na outra também tem outro galera ó se mexendo muito ó e ela pra ela era pra ela tá indo pra lá e ela tá vindo é pra cá que as ondas tá pra lá o vento tá ventando pra lá ela tá voltando é pra cá o outro maior ainda ó essa vez deu bom deu três ou de três boias e deu três tilapia um maior que o outro ó que é grandão é que o outro já tá vindo já tá vindo aqui já o outro aí pegar ele aqui também logo ó ó minha mão é grande um palmo esse daqui menor que uma boca de um palmo um palmo e aqui o outro três um palmo também galera três tilapia na armadilha de boia três armadilha de boia e três tilapia tá vendo aí ó tá funcionando aí mais uma vez a armadilha de boia testagem aprovada não caiu nenhum tamba aqui mas caiu três tilapia tá tirando eles aqui galera tira eles três aqui galera tira eles três aqui galera tira eles três aqui galera do anzolo aqui ó tamanho desse galera isso é grande grande mesmo ó primeiro 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 tem mais dois aqui ó outro grande também soltei agora que eu vou e é isso aí galera deixa muito like muito like mesmo aqui no desse vídeo deixa os comentários aí se vocês gostaram é isso aí galera ó galera aqui tem um uns ferrão aqui nas costas dele ó vai ser bora também é isso aí galera sol já tá mais alto um pouco triste lá tem um armadilha de boia e o vídeo foi esse daí valeu